Saudações, inscritos e visitantes do canal do Emissário Cristiano Despertar de Consciência Escândalos Góspios. É, minha voz não tá muito boa ainda, mas eu consigo fazer vídeos ainda. Vamos lá. Chegamos à parte 4, onde vamos contar a história dos podres, do que acontece dentro de uma casa de comportagem. É, pelo menos eu vou contar daquilo que eu testemunhei, daquilo que eu vivi, daquilo que eu vi. Mas lembrando que eu não vou falar com a intenção de denegrir a imagem de ninguém. Nós vamos simplesmente estar analisando o comportamento do ser humano, correto? Dentro de uma casa de comportagem e quando os mesmos vão pra igreja, no sábado, por exemplo. Como eles são crentes camaleões. Quem não assistiu Big Brother, ou quem participou de um, no começo é Mil Maravilhas, I Love You. Mas que com o tempo, é cobra comendo cobra, cobra versus escorpião, naja versus anaconda. A falsidade chega a ser hiper, mega blaster, hard. Falsidade das falsidades, a hipocrisia reina. Casos que eu testemunhei, que eu fiquei escandalizado. Como é que o ser humano é capaz disso? Indo pra comportagem, aprontando esses tipos de coisa. E quando chega no sábado, quando vai pra igreja, quer pagar de santão e quer pagar de santona. Lembrando que, quando eu contar a minha história, aquilo que eu vivi, eu vou dar umas pausas no vídeo. Ele vai ser editado. Porque não vai ser possível ficar contando meia hora, quarenta minutos. Com a minha voz, com a minha garganta, numa situação como esta. Vai chegar no final do vídeo, minha garganta vai estar destruída. Então, eu vou dar algumas pausas, para organizar bonitinho. Vai rolar a parte cinco. A parte cinco vai acontecer. Eu vou mostrar pra vocês, na parte cinco, qual o livro que me inspirou a abandonar, a me libertar da Igreja Adventista do sétimo dia. É, existe um livro que me deu forças para me libertar da Igreja Adventista do sétimo dia. E eu vou cuidar você adquirir esse livro. Deve ter em PDF também, mas adquira. É só pra quem tem coragem. Correto? Lembrando também aqui, que eu não vou estar falando mal da comportagem em si. A comportagem, de porta em porta, em si é maravilhoso. Tem os lados bons e os lados ruins. Vamos estar falando da casa, o que acontece nos bastidores. E o lado ruim da comportagem é que você, pra você vender livro, você tem que usar da mentira. Tanto de porta em porta, quanto você fazer uma palestra, por exemplo, numa empresa, dentro de uma igreja evangélica. É, tem que usar da mentira pra poder vender livro. Eu achei isso muito errado. Pois, de acordo com a cristandade, né? Satanás é o pai da mentira. E que, infelizmente, os comportores e as comportoras utilizam-se desta qualidade de Satanás pra poder vender os livros. E pra falar de Jesus. Pois, é, a gente foi contar esta história também, rapaz. Mas, antes da gente iniciar a nossa história. Se você ainda não é um patrocinador deste canal. Eu lhe convido você a ser um investidor ou patrocinador. Na descrição do vídeo, aí embaixo. Temos aí a minha conta. Quer fazer um Pix? Tem o Paypal, né? Enfim. E vou deixar também o link do canal no YouTube Leandro Muito Love. Que vai ser utilizado aqui. Pra mostrar pra você também o que ele conta em uma casa de comportagem lá em Caxias do Sul. É escandaloso. Correto? E antes da gente começar nosso vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Deixe seu like, deixe seu comentário. E solta a vinhetinha. No mundo dos adventistas, existem tipos de pessoas que são santinhas ao extremo. Típico daquelas irmãs da igreja pentecostal da Deusa Amor. De bigodão. De cabelo no sovaco. Cabelão até a bunda. Tem. No adventismo tem esses negócios também. Tem esses tipos de irmã. E o primeiro caso que eu detectei foi de uma suposta irmãzinha. Quem foi de 2009 vai lembrar. Quando você falava alguma coisa, a irmãzinha falava bem assim. Misericórdia. Sabe aquela irmã nojenta que não fala com você? Porque você é novato na igreja. Né? Aquele tipo de irmã que encarna a própria Ellen White. Né? Tem. E com o decorrer de vivência na casa. Como essa pessoa não falava comigo de jeito nenhum. Eu resolvi quebrar esse perfil dela. Né? Pra ela tomar vergonha na cara. Assumir realmente quem era. Não é simplesmente fingir uma pessoa que ela não é. Bem. Como eu contei nos vídeos anteriores. Né? Que eu ficava muitas horas na comportagem. Mas nesse dia eu resolvi alguma coisa. Veio na minha cabeça e falou assim. Cristiano. Vai pra casa almoçar que lá tem uma surpresinha. É. Quando eu cheguei na casa. Lá naquela casa. Se eu não me engano. Deixa eu pensar comigo. Ah. Na casa de Sapopemba. Deve ser essa aí. É. Na casa de Sapopemba. O que que eu vi lá. Eu vi a grande parte da mocidade. Conversando. As minhas roupas no varal estavam encostadas no canto. Né? Porque eu tinha esquecido de recolher. E nesse varal tinha as calcinhas da irmã pendurada. Da irmã não. Das irmãs. Os sutiãs das irmãs penduradas. Só que dentre as calcinhas das irmãs. E os sutiãs das irmãs. E as roupas das irmãs penduradas. Uma calcinha se destacava das demais. É. Aquilo me chamou a atenção. Olhei. Nem pisquei o olho. E uma das irmãs da comportagem. A tal da Sida. Ô Sida. Eu sei que você casou na época aí. Mas que essa Covid-19 aí. Deve ter matado muita gente. Se você estiver viva. Coloca nos comentários aí. Confirma essa história. Que você presenciou também. Essa calcinha que estava pendurada no varal. Era uma calcinha. Aquelas de oncinha. Bem cavada. Na frente. Que acredito eu que. Para uma irmã. Adventista do sétimo dia. Santa Rona que era. Para usar uma calcinha daquela. Ela deveria no mínimo. Ter que raspar o chibiu na frente. Para poder vestir aquela calcinha. Se não os pelos pianos ficavam tudo de fora. Imagina o tipo de calcinha. Eu olhei para aquela calcinha. Eu falei. O que que é isso? Que calcinha é essa? De quem é essa calcinha? As irmãs não sabiam onde enfiar cara. Mas teve a Cida. A Cida. Que falou bem para mim assim. Cristiano. Essa calcinha é da santinha. É da misericórdia. Eu falei. O que que é isso? Mano. É uma calcinha. É quase fio dental. Enterrada na bunda. Aí quando eu falei aquilo, gente. Eu peguei até na calcinha. Gente. Acho que para uma irmã adventista. Falei bem alto para as irmãs ouvirem. Para uma irmã vestir uma calcinha dessa. Olha a parte da frente. Até que no mínimo. Raspar a frente para os pelos não ficarem de fora. Para tampar o caneco. Para tampar a canoa da frente. Raspar o chibelo da frente. Para não ficar com os pelos de fora. Para usar uma calcinha de puta dessa. Uma calcinha de quenga. De vagabunda. Falei bem assim. Tem que ser puta mesmo. Ou deve ter muito fogo no rabo. Naquela parte íntima. As irmãs não sabiam onde enfiar a cara. Mas eu falei bem alto. E foi um escândalo gospel. Rapaz. Que horror. Gente do céu. Bem. Eu só sei que depois desse dia. Desse ocorrido. A suposta calcinha fio dental. Essa suposta irmã. Entre aspas. Misericórdia. Ela ficou morrendo de vergonha. Depois que soube que eu descobri. Né. A sua calcinha íntima. Sensual. Ela ficou afastada da casa. No mínimo. Acho que uma semana. Quatro dias. E nesse período. Debaixo da cama. Onde ela se deitava. Porque ela é uma treliste. Né. São três camas. Uma em cima da outra de ferro. Ela guardava. As suas particularidades. As suas roupas íntimas. Né. Suas comidas. Né. E como tava muitos dias. Ali embaixo. Né. Ninguém mexia nada. Negócio. Alguma coisa tava fedendo. Cheirando mal. As irmãs me relatavam. Que durante a noite. Porque eram quartos separados. Né. A casa tinha dois quartos. Um quarto para os homens. De outro para as mulheres. Elas me relatavam. Que. Ouvia certos barulhos. Embaixo da cama da irmãzinha. O barulho é muito suspeito. Achavam que era barata. Achavam que era um rato. Enfim. Elas não tinham coragem de. Meter a mão na sujeira. E o ratão aparecia ali. Né. Aí pediu pra quem? Pro cristiano. Me chamaram até de desejado. De todas as nações. O salvador da pátria. Pois é. Me tinha coragem. Só que eu não fui botar a mão. Nas calcinhas. Da irmãzinha misericórdia. Suja. Pra me contaminar. Não. Eu peguei um cabo de vassoura. Eu peguei um cabo de vassoura. E comecei a rastrar. Pra fora. As roupas sujas. Comida. Né. E por aí vai. Mexendo aqui. Mexendo ali. O que aparece? Aparece. O Sprinter. Né. Um ratinho. Não era um ratão. Nem uma ratazana. Era um rato. Filhote. Um rato adolescente. O rato adolescente saiu no meio do vucu-vucu da sujeira lá. Das roupas lá. Das comidas. E correu pro banheiro das irmãs. Eu como estava lá com o cabo de vassoura. Fui lá e matei o rato pras irmãs. E foi um escândalo. Uma gritaria. Mas eu matei o rato. Peguei uma folha lá de papel. Peguei o rato pelo rabo. E mostrei a prova do crime. Da sujeira. Da imundícia que essa irmã tinha lá embaixo da cama. Então esses episódios. Eles mostram. Que. Quando você encontra. Um irmãozinho. Ou uma irmãzinha. Que é santinha. Santinho. O resto. Tudo é pecador. Você pode ter certeza. Essas são as piores. Essas são as piores rapaz. Aquela que se veste com muita roupa. Pra não mostrar a parte do corpo. Pra não mostrar. A parte da frente né. Dos airbags né. Que tapa tudo. Essas são as piores. E depois desse todo episódio. A irmãzinha deve ter falado. Pra ela o que aconteceu. Do episódio da calcinha e fio dental. Da zona da sujeira. Da porquice. Do chiqueiro. Que era embaixo da cama dela. Essa irmã começou a falar comigo. Começou a ficar mais aberta. Mais social. Né. E se misturava com a gente. A vida dessa irmã. Foi literalmente. Transformada. Ela não foi mais a mesma. Então por assim dizer. Eu fui uma benção. Nas mãos de Deus. Pra transformar. O caráter dessa pessoa. Eu desmascarei. Simplesmente. O caráter dela. E ela se tornou uma jovem. Mais sociável. É. O segundo caso interessante. Também. Que eu vivenciei. Eu fui numa casa. Aliás. Os comportores foram na casa. De uma certa irmã. Moradora lá. Do bairro União. Vila Nova. 2009. Se me engano. Ela é uma viúva. Uma solteirona. Mas o perfil dela. Era do tipo. Aquelas irmãs da igreja. Deus amou. Na época da vida. Davi Miranda. Cabelão. Subacão. Bigodão. Mas nesse período. Foi uma benção. Porque ela. Ela fez a gente experimentar. Uma espécie. De uma ração humana. Um negócio. Que ela falava assim. Isso aqui. Vai sustentar vocês. Na comportagem. E foi. Nós fomos lá de manhã. Trocamos várias ideias. Ela preparou lá. O angusão. Uma mistura lá. De alguma coisa. Com. Açúcar. Mascavo. A tal da ração humana. Cara. Aquele negócio. Sustentou a gente. De uma forma. Que a gente. Não tinha nem condição. De almoçar. Quando deu meio dia. Não. A gente não estava com fome. Ficamos sustentados. Até as cinco da tarde. Impressionante. Rapaz. Céu. Mas. Era típico. Aquela irmã. Que encarnava. A própria Ellen White. Cara. Existe. No meio adventista. Mulheres que. Querem. Encarnar. A personagem. Ellen White. Em pleno século XXI. Existe. Esse tipo de. Outro caso interessante. Na comportagem. Não um caso negativo. Mas até que. Perigoso. Né. Como. Alguns irmãos. Queriam sair comigo. Na comportagem. Para aprender. As minhas técnicas. De venda. Isso foi lá. No bairro. União. Vila Nova. No Pantanal. Um dos irmãos. Resolveu sair comigo. Aprender. É meu jeito. Minha técnica. Como que eu conseguia. Entrar na casa. Como que eu conseguia. Vender. Enfim. A abordagem em si. E. Nós dois batemos. Tocamos a campainha. De uma casa. Lá no Pantanal. 2009. E nos atendeu uma mulher. Tinha lá os seus. Um metro e setenta e cinco. Mais ou menos. Um metro e setenta. Um metro e setenta e cinco. E nós dois. Entramos na casa dessa mulher. Uma casa simples. No fim. E. Quando eu comecei a fazer. Minha palestra. E como nós. Comportores. Estávamos. Em consagração. Jejum. Principalmente. Abestinência sexual. Porque nessas horas. Nós não pensamos em mais nada. Só na comportagem. Na parte espiritual. Eu longe de casa. Dormindo na casa. Aí você pensa. Na seguinte situação. Dois homens numa casa. Sozinhos com uma mulher. E essa mulher. E essa mulher. Não era qualquer mulher. Não. Não. Era uma mulher gostosa. Vamos dizer assim. A palavra bem clara. Com peitão. Com bundão. Com colchão. Era uma potranca de mulher. Rapaz. Se eu tivesse na bisteca. Na carne. No açougue ali. Mano. Ia rolar. Mas é como se fosse assim. Sabe. Na linguagem cristã. O prato do diabo. É assim. Né gente. Ele trabalha na nossa fraqueza. Principalmente nós. Que somos homens. Né. Cada homem tem lá. A sua preferência sexual. De mulher. O tipo de mulher. Que mais atrai. Né. De repente. A gente está sozinho. Dois homens e uma mulher. Dentro de uma casa. Essa mulher. Ela nos convidou. Para o seu quarto. Né. Olha a situação. Ela nos convidou. Para ir para o seu quarto. Né. Eu sentei. Na sua cama. O outro irmão. Sentou. Numa cadeira. Sabe. A situação. Cama de casal. Gente. Estava tipo. Chamando você. Para ir lá com ela. E essa irmã. Essa mulher. Ela vestia uma calça. Sabe. Aquelas calças. Colada no corpo. Mas aquela calça. Estava tão colada no corpo. Tão colada. Que. Eu fiz de tudo. Para não olhar. Para as coisas da irmã. Da mulher. Mas não tem que não olhar. Mas eu fiz o possível. Ela me provocando. Ela provocando o irmão. Nós olhávamos. Para os olhos dela. Né. Mas estava esfregado na cara. Que ela queria. Que a gente olhasse. Para o chibiu dela. Mas não era qualquer chibiu gente. Era um capô de fusca. Um capô de caminhão. De carreta. De tão grande que é. Rapaz. O negócio era enorme. Mas ela percebia. Que a gente não olhava. Para o pacote dela. Ela resolveu apelar a gente. Pois é. Ela falou que ia pegar um documento. Lá na. Na escrivaninha dela. Lá no armarinho. Né. Sabe aquele imóvel. Onde tem várias gavetas. Uma em cima da outra. Pois é. Ela foi até esse local. Ela foi lá. Deu as costas para a gente. E literalmente meus irmãos. Ela ficou de quatro para a gente. Na cara da gente. Gente. Um momento muito delicado. Porque. Quando ela ficou de quatro para a gente. Você sabe que o quadril da mulher é largo. Nessa posição. O quadril ficar maior. E. Eu e o irmão. Notamos que. Essa mulher. Estava usando uma calcinha. Fio dental. Que deu para ver. O gomo da mexerica dela. Por assim dizer. Era um convite. Para cair de boca ali. E foi ali. E foi ali. Um cálice. Muito tentador. Mas eu falo para vocês. Com a ajuda de Deus. Na hora. Nós conseguimos suportar essa tentação. Glória a Deus por isso. Senão. Você poderia ter certeza. Se fosse o irmão carnal. Dois machos. Numa casa. Com uma mulher gostosa. Para caramba. Igual aquela. Ia rolar uma suruba ali. Com certeza. Uma outra situação também. Que eu flagrei. Foi. Na casa de. União Vila Nova. Foi quando. Sabe quando você olha para a cara de irmão. De irmã. Com a minha experiência de vida. Sexual. Que eu tenho. Sabe quando você olha para a cara de pessoas. E. Já nota. Que aquele irmão. Que aquela irmã. Tem uma cara de piranha. De piranha. Gospel. Será que você me entende? Cara de safado. De safada. Que gosta de cachorrada. É. Tem também isso na comportagem. Nas casas. Aquela irmã. Que se olha para a cara dela. Tem cara de atriz pornô. De tão. Vagabunda que é. Gosta de cachorrada. O líder de equipe. Da época. Também não é lá. Essas coisas. Foi num belo dia. Quando. Geralmente. As pessoas. Voltavam para casa. Para almoçar. O arroz. Com salada de ripolho. Eu cheguei lá. Um pouco mais cedo. Quando não tinha ninguém na casa. A turma estava tudo comportando. Lá de fora. Mas. Eu percebi. Que essa irmã. Ela não tinha ido comportar. Ela resolveu ficar em casa. Para lavar roupa. Enfim. Essas coisas. Preparar almoço. Quando eu cheguei em casa. Mais cedo. Eu flagrei. No quarto do líder de equipe. Essa irmã. Ela estava. Enfim. Com as mãos. No canto da cama. Com aquela posição de quatro. Com aquele shortinho de dormir. Sabe. E o líder de equipe. Naquela posição. Né. Irmã de quatro ali. Ele por trás. Dando supostos. Chicotinhos. Na bunda da irmã. É. Eu peguei isso aí. Olhei para a cara dele. Olhei para a cara dela. E eu pensei comigo. Que vagabunda. Rapaz. Que vagabunda. Só olhei. Não falei mais nada. Passou-se os dias. Quando as pessoas. Se preparavam. Para ir para a igreja. As irmãs. Elas se emperequitavam. Todas. De tanta vaidade. Passavam. Suas chapinhas. No cabelo. E se travestiam. De Santa Ronas. É. Eu ia. Normal. Eu não ia. De terno e gravata. Para a igreja. Eu ia lá. De calçadinhos. Tênis. Uma roupa polo. Ia para a igreja. Normal. Eu não conseguia. Ser hipócrita. Não conseguia. Mas as mesmas pessoas. Dos quais. Aprontavam. Seus escândalos. Góspeos. Dentro das casas. Eram as mesmas. Que. Fingiam. Alguma coisa. Que não era. Eu comecei. A pegar. Nojo. Do ser humano. Ao mesmo tempo. Que eles me convidavam. Para. Sentar. Ao lado deles. Para formar. Aquela equipe. Para a igreja pensar. Para a igreja. Detectar. Olha. Aqueles são os comportores. Da igreja adventista. Das no aleste. Não. Eu não me assentava. Do lado deles. Não conseguia. Não tinha química. Não tinha. Clima. Para sentar. Ao lado de pessoas. Que na casa. Eram prostitutos. Os religiosos. Os religiosos. E que na igreja. Eram santinhos. De pau oco. É gente. Tem isso também. E quando se falam. Que há assédio sexual. Dentro de casos. De comportagem. Não. Ninguém está mentindo. Eu sou testemunha viva. Aliás. Eu devo estar vivo até hoje. Não devo ter morrido. Da covid-19. Para estar vivo até hoje. Aqui. Para contar para vocês. Essa história. Porque eu não passo a mão. Na cabeça de ninguém. Não sou cúmplice. Do poder dos outros. Não posso ser cúmplice. Tanto é que no YouTube. Quando você procura. Sobre comportagem. O que você encontra no YouTube. É só coisa positiva. Nenhum comportor. Tem a coragem. De falar. De colocar as cartas. Sobre a mesa. E de colocar. Os dois lados da moeda. Porque não querem passar. Imagem de negatividade. Da comportagem. A comportagem em si. O trabalho que é feito. Do lado de fora. É uma maravilha. O problema são as pessoas. O comportamento. São as pessoas. Quando existem pessoas que. Não assumem as cagadas que fazem. As merdas que fazem. Querem botar a culpa. Num bode expiatório. No tal do diabo. Exatamente é assim. Ah irmão. Desculpa. Foi o diabo. Foi uma tentação. Foi uma fraqueza minha. Pessoal. Aí tem lá o tal do diabo. Para levar o pecado dele embora. Eu posso falar para vocês. O que dá dinheiro na comportagem. Não é você vender livro de porta em porta. Dá dinheiro. Dá dinheiro. Mas tem que trabalhar igual eu. 14, 14, 18 horas por dia. Até 18 horas por dia. Você tem que trabalhar padadinho na comportagem. De porta em porta. Mas se você não quiser bater de porta em porta. E ficar 18, 12, 14 horas por dia. Você pode vender para caramba o livro. E passar para o nível seguinte. Que é fazer comportagem em empresa. Em escola. Dentro de igreja evangélica. Na igreja assembleia. Aí sim você vende material. Para 5 mil pessoas. 10 mil. Aí sim dá dinheiro. E foi numa dessas que um irmão. Foi fazer lá uma campanha. Uma palestra. Numa empresa. E também numa igreja. E que através dessas vendas. Ele conseguiu muito dinheiro. E que finalmente ele. Conseguiu comprar uma bateria para o seu carro. Na época. Ele apareceu lá com um golzinho mil. Branco. Aquele quadradinho. Aí ele começou a aparecer na casa. Na União Vila Nova. Com seu golzinho branco. Quadrado. Porque até então. Segundo ele. O seu carro estava encostado. Ele comprou uma bateria para o seu carro. Colocou combustível. Porque ganhou muita grana. Na comportagem. Na vinda de empresa. Na igreja. Na igreja. A palestra que dá. Realmente dá muita grana. Começou a aparecer lá na casa. Ele não dormia na casa. Agora ele poderia ter acesso. A casa da comportagem. E a casa de onde ele morava. Tendo a condução. O seu veículo. Só que como era um golzinho mil né. Bem econômico. De repente apareceu um irmão da igreja Adventista. Que vendia. Cartão de visita. E ofereceu seus produtos para a gente lá. Cartões de visita. Eu até fiz um mil também. Olha aí meu cartão de visita na época. Tem lá. Mandei fazer duas caixas desse cartão de visita. E quando esse irmão do golzinho branco. Esqueci até o nome dele. Ele ia para casa. Ele oferecia carona para esse irmão. Que vendia os cartões. Para os co-portores. E aí chegando lá próximo. Segundo o irmão que vendia os cartões. O cartão contou para a gente. Ele pediu para o irmão. Para ver se não tinha um troco. Um dinheiro. Para ajudar no combustível. O negócio estava a osso. O irmão ficou escandalizado. Porque não era uma carona. Porque agora tinha que colocar combustível. Para o irmão levar ele para casa. Isso não foi uma vez não. Foi duas, três. E depois disso o irmão recusou. Aceitar a cara do irmão do golzinho. Ele começou a cobrar. Para levar o irmão. Até a porta de casa. Cara é muito chato isso. Agora eu vou contar um pouquinho das bênçãos também. Na comportagem. De bater porta em porta. Como a gente trabalhava na Zona Leste. E comendo de segunda a sexta-feira arroz. Com salada de repolho. E de vez em quando tomate. Como eu contei nas primeiras partes. Tinha umas irmãs que moravam no bairro. Que preparavam para a gente. Alimentos mais gostosos. Saudáveis. Diferenciados. E aí preparavam tudo na sexta-feira. Para levar na casa. De campanha. No sábado. Ou no domingo. E a gente comia coisas diferentes. Além de arroz. E salada de repolho dentro de semana. E quando a gente de sábado. Frequentava a igreja ali do local. Algumas igrejas que a gente visitava. Era anunciado que tinha em nosso meio. Comportores. Comportando na região. Os irmãos e as irmãs da igreja. Ficavam muito felizes. E no final dos cultos. As irmãs e os irmãos. Eles convidavam a gente. Para poder estar almoçando na casa deles. Gente. Foi uma felicidade imensa. Porque eu pude desfrutar de delícias. Adventistas. Por assim dizer. Pude desfrutar. Da feijoada vegetariana. Onde não ia carne de porco. Mas ia o frango. Bolos. Sucos naturais. Enfim. Passávamos a tarde do sábado. Matando a fome. Deliciando com delícias. Fora quando eu pessoalmente. Comportava na região ali. Por coincidência. Eu tocava na campainha de uma irmã da igreja. Ela sabendo do comportamento que eu era. Debaixo de um sol matante. Sufocante. 30 graus. 34. Automaticamente. Eu vendi um livro para ela. E ela me fez um suco de geladão de beterraba. Cara. Que delícia. Foi aquele suco. Tomei umas duas copadas. Monstro. Cara. Enfim. A gente passou muito veneno. Mas também vem a bonança no final. Falei também que eu estava enjoado de comer certos alimentos saudáveis. Porque para o meu organismo não fazia bem. Por exemplo. Arroz integral. Carne de soja. Não fazia bem. O meu organismo. Me dava gases. Por exemplo. Eu peidava muito. Quando comia carne de soja. Arroz integral. Bem. É saudável. Mas. Tinha coisas que não descia. Então. O que eu fazia? Com a venda de livros. Virem acompanhado aquelas revistas. Né. Que eu mostrei nas primeiras partes. Eu não entregava a revista para o cliente. Eu entregava só o livro que ela comprou. Caso a pessoa não queira comprar o livro em si. Ela podia estar dando uma oferta de 10 reais. 15. Nas publicações de livros. E nos livretos e revistas. E disso a gente juntava. Um ou duas ofertas. E dava para a gente. Almoçar fora no restaurante. Para a gente não ficar somente no arroz. E salário de repouro. Por isso que eu conseguia ficar. 12, 14, 16, até 18 horas na rua. Sem voltar para casa. Porque eu almoçava fora. E eu almoçava. Topzera mesmo. Vocês devem estar se perguntando. O que fez o cristiano. Largar a co-portagem. Pois é gente. Eu vou falar para vocês. Resumidamente. Aconteceu duas coisas. Que me decepcionaram no ser humano. A primeira delas. A primeira delas. Foi quando eu estava co-portando. E de repente. Lá pelos apartamentos. Ali na zona leste. Por coincidência. Eu toquei na casa de uma adventista. A irmã estava sozinha. Já que se coincidindo com o caso. Da irmã lá. Que estava com a cárcel enfiado no rego. Que ia dar para nós. De qualquer jeito. No quarto dela. Esta irmã estava sozinha. O filho estava na escola. E o marido trabalha. Então eu acho muito desconfortante. A irmã convidar. Eu sozinho. Para. Enfim. Dar a palestra dela. Enfim. Eu pedi a ela. Que o marido. Somente quando o marido. Estivesse em casa. Aí eu. Apresentaria para os dois. Para o casal. Para a família. O meu trabalho para eles. Aí marquei um horário. Me despedi. E saí do apartamento. De repente. Não saí. O meu abdômen. Começou a esfriar. Deu aquela vontade. De sortar um barrão. Sabe como que é né. A boca do carretel. Começou a. Querer expelir. Os dejetos fecais. E não tinha onde fazer. Então resolvi. Pedir licença para a irmã. Se ela poderia me ceder. O banheiro. Para estar utilizando. Banheiro de apartamento. Sabe que é apertadinho né. Pequenininho as coisas lá dentro. Usei o banheiro da irmã. Evacuei lá os torpedos. Os toletes. Por assim dizer. Dei a descarga. Me limpei. Olhei ao meu redor. Estava tudo bonizinho. Limpinho. Cheirosinho. Perfumadinho. Deixei assim como encontrei. E fui-me embora. Dias depois. Esta mesma irmã. Ela tentou me encontrar na igreja. Local. Porque pensava que eu iria para a igreja naquele sábado. E ainda bem que eu nem fui para a igreja no sábado. Não. Eu não fui para a igreja no sábado. Porque o meu líder de equipe disse que essa irmã apareceu lá na igreja. E começou a fazer o maior escândalo. Dizendo que eu fui no banheiro dela. Da casa do apartamento dela. E tinha cagado. Em toda a parede da igreja. Tinha a parte de azulejo. Enfim. O líder de equipe disse que a irmã disse na igreja para os pastores lá. Que eu tinha cagado na parede do banheiro dela todinho. Que o filho dela entrou no banheiro. E encontrou a parede do banheiro todinho. Chapiscado. Chapiscadão mesmo. E começou a me perseguir. Todos os sábados. Ela ia para a igreja e me caçava. Me difamando. Me caluniando. Para os pastores. Onde está esse comportor. Ele cagou na parede do meu banheiro todinho. Eu acho isso horrível. E você sabe como que é, né? Até você explicar que focinho de porco na tomada. Já viu, né? É igual aquela história do Nelson Rubens lá. Eu aumento, mas não invento. Simplesmente eu fui no banheiro da irmã cagar. Deixei o banheiro dela como a encontrei. Limpinho, cheirosinho. Mas ela é insatisfeita, né? Por um homem estar a sós com uma outra irmã na casa, né? Eu me senti naquela passagem lá do José do Egito. Onde a mulher queria dar pra ele. Ele não quis comer ela. Ela ficou puta da vida e começou a difamar o José. Calumniar ele. É bem aquela situação. E minha fama na comportagem. Nas minhas super vendas. Começou a ser falado o meu nome. Perante os pastores. A liderança lá dos céus, né? Enfim, como um excelente vendedor. Que poderia até colocar o Cristina pra fazer palestra em empresa. Que eu tinha essa capacidade. Palestra em igreja. Enfim, crescer lá. Ou talvez ser um líder de equipe. Perante essa caluna de difamação dessa irmã. O meu, entre aspas, chefe da comportagem ali me recomendou pra poder abafar que eu comportasse na minha região onde eu morava. Sabe? Esperar passar o tempo, abafar o caso, depois eu voltava. E eu fui. Realizando os mesmos trabalhos. Mantendo o mesmo tempo de comportagem. Doze, treze, quatorze. Já você viu aí nos vídeos anteriores aí. E na semana de acerto, eu ia lá e acertava. Recebia meu pagamento. Só que sabe como que é. Você comportar numa casa de campanha é muito diferente. A sua vida espiritual é uma coisa. Comportar na sua casa a sua vida espiritual é outra. Dá uma queda. Dá uma queda realmente. E aí meu patrão falou o seguinte. Olha, Cristina. Vai ter uma campanha de motivação de vendas. Sabe aquele... É uma reunião de motivação. Né? Pra treinar. Pra ficar melhor. Então ele disse o seguinte. Olha, vai ser três, quatro dias numa cidade aqui perto de São Paulo. Nós vamos sair aqui dos céus. Da Vila Matilde. Eles vão ficar lá quatro dias. Pra receber um treinamento especial. E aí aquilo já é um passaporte pra você. Pra comportagem. E comportar em casa. E nisso ficou acertado o dia que iria acontecer. Esta viagem. Dia e hora. Então ele falou pra mim o seguinte. Olha, Cristiano. Você esteja aqui nos céus. No dia tal. Se me engano era mês de março. Na hora tal. Vem lá com aquela mochila de viagem. Aquela bolsa de viagem. Com as nossas roupas. Porque eu ia ficar lá três, quatro dias. Bem, eu iria me apresentar lá com a minha bolsa de viagem. Com os meus pertences. Minhas roupas íntimas. Enfim, meus pertences pessoais. Porque ia ficar lá mais de três dias nessa suposta reunião. Nessa suposta palestra. Porque aí eu poderia voltar pra uma casa de campanha. E voltar a comportar e fazer o sucesso que eu sempre fiz. Enfim. Passaram-se os dias. Passaram-se as semanas. Eu comportando próximo. Um bairro da minha casa. Fiz muitas vendas. E quando chegou o dia de eu ir pros céus. Tomar o ônibus, né? Aqueles ônibus turísticos, né? Aqueles ônibus de viagem. Onde tinha lá os co-portores. Quando eu cheguei lá. Cadê o ônibus? Fiquei na porta dos céus lá umas três horas mais ou menos. Esperando o ônibus chegar. E eu ligando pra turma. Ninguém atende. Celular desligado. Quando de repente eu entro na loja dos céus. E pergunto pra atendente. Oi, boa tarde. Por acaso marcar aqui uma viagem. Aqueles ônibus de viagem pra uma campanha fora da cidade. Vai chegar. Já chegou. E deu pra eu ir. Ela não sabia onde enfiar a cara. Mas ela falou pra mim. Cristiano. Esse ônibus. Ele saiu ontem. Um dia antes. E você está aqui hoje. Eu fiquei assim. Paralisado. Me deram chapéu. O negócio foi ontem. E marcaram pra hoje. E nem pra me ligar. Avisando. Olha, Cristiano. Não é do dia até a hora. Tal dia. Fiquei lá umas três, quatro horas esperando o ônibus chegar e nada. E foram no dia anterior. Pense. Como eu saí daqueles céus. Pra pegar o ônibus. Entrou na Vila Matilde pra chegar em casa. Eu xinguei meio mundo. Eu, na minha cabeça, passou-se todos os palavrões pra tudo quanto é gente possível. Nem vou falar os palavrões que passaram na minha cabeça. Mas a partir dali, eu falei. Chega. Chega. Para. Depois de tudo isso, depois de toda essa decepção, passou-se os dias, passou-se os meses, né? Eu fui me ocupar em outra profissão, em outro tipo de trabalho. E consegui entrar em contato com alguns co-portores na época. Eu tava com uma mágoa, um ódio, um rancor da co-portagem de certas pessoas. Eu tava pensando até na época, processar os céus, processar algumas pessoas. Conversando com o co-portor sobre a situação que eu queria tomar. Me aconselharam a deixar nas mãos de Deus. Que Deus ia fazer tudo. Bem, absorvi aquelas palavras. E não tomei essa atitude. Deixei tudo nas mãos de Deus. Consegui entrar em contato com a Cida. Batemos o malpapão. Depois disso, conversei com o tal do Eric. O Eric. Lembra do Eric? Que eu falei anteriormente? Pois é. O Eric também, na época, não sei hoje, mas na época, ele tinha deixado a co-portagem. E pelo que me parecia, ele tava entrando no mundo do crime. Tava com umas gírias. Tava querendo vender umas quadradas pra mim. É, umas armas. Uma gíria do tipo, sei lá, de malandro. Ele tava querendo vender uma quadrada pra mim. Drogas, etc. Eu não abracei a ideia dele, não. Eu não sei como tá o Eric hoje. Mas espero que ele esteja de boa. Mas se o Eric tá vivo pra contar a história hoje. Depois dessa Covid. Coloca nos comentários aí. Vamos bater um papo. Nós dois aí. A Cida, o Eric. E os co-portores aí de 2009. Contra a nossa amizade. Independente do que vocês estão fazendo. Não deixou de fazer. Vamos bater a nossa amizade. E é isso aí, gente. A co-portagem dá pra você ganhar muito dinheiro. De porta em porta, não muito. Mas aquela história que você deixa uma carreira de trabalho pra ganhar muita grana pra ir pra co-portagem. Só se o cara for palestrante de empresa, palestra na empresa, na igreja. Dar palestras. Coisa grande. Aí dá dinheiro. Que no caso, meu objetivo era esse. Ou fazer palestras. Ou ser líder de equipe. Dentro desses dois, eu tinha pleno perfil pra fazer isso aí. Mas de resto, de fazer com o portagem de porta em porta em porta, não dá muita grana não, viu? Dá pra pagar as contas da casa, né? Que é dividida as contas. Dá pra ter a sua grana pessoal. Mas fazer carreira na comportagem de porta em porta, não dá não. Tanto é, que por causa de tudo isso, eu perdi meu casamento. No caso, meu primeiro. Que hoje eu tenho uma filha de 15 anos com essa primeira esposa. Eu perdi meu casamento. Porque sabe como que é, né? Todo final de mês tem que chegar junto ali, né? Com a grana das contas, das despesas de casa. E a comportagem de porta em porta. Tinha semana de pagamento, mês de pagamento, que não dava. Não dava. Então eu passei, eu passei muita humilhação nesse meu primeiro casamento. Devido a não ter recursos suficientes pra poder bancar comida, esposa, filho. Tive muito atrito com essa mulher. Separamos, né? Hoje eu estou no meu segundo casamento. Tem um trabalho legal. Mas esses traumas que a comportagem me trouxe. Só foi nesse sentido. De eu ter perdido um casamento. É, a comportagem, pra quem é casado e mora numa casa. E saber no seguinte do mês tem que chegar junto ali. Por assim dizer, a comportagem de porta em porta, ela destruiu o meu casamento. E antes da gente terminar essa parte 4, eu vou contar pra vocês o que ocorreu agora dia 29 de junho de 2022. Lá pela tardezinha, acho que uma hora da tarde, uma hora da tarde e meia mais ou menos. Quando eu estava preparando, acho que a parte 3 desta minissérie da comportagem adventista. Ocorreu um fato sobrenatural comigo, né? Mesmo ainda, não fazendo parte da igreja, aconteceu algo sobrenatural comigo. Eu gostaria de compartilhar com vocês. De tanto, a gente está concentrado em fazer certos vídeos sobre certos tipos de assuntos. Que no caso, a comportagem adventista. É, no dia 29 de junho de 2022. Estava eu, no meu trabalho, sentado nesta cadeira que eu estou aqui agora. Eu estava no YouTube, né? Procurando, tinha um tema, mas vamos dizer assim, músicas subliminares e louvores, né? Louvores com mensagens subliminares. E aí, quando eu procuro com o tema mensagens subliminares e música gospel. O YouTube me apresenta uma música gospel contendo um ensaio subliminar. Aquela música, essa casa é sua, nós deixamos pra você, Jesus. Bem famoso, né? Muito bem, como que eu assisti a esse vídeo, não tinha nada de subliminar. Era apenas um comentário, mas de repente deu a vontade de ouvir essa suposta música. E quando eu coloco essa música pra tocar no celular. Eu estava nessa cadeira que eu estou aqui nesse exato momento. De repente deu um chamado arrebatamento de sentidos. Aquela coisa de 5, 10 segundos, sabe? Deu um sono, assim ó. Fechei meu olho assim ó. Pum. Aí de repente veio uma imagem em minha cabeça. É. Uma visão. Qual visão que era? Eu vi, nesta visão, eu, né? Numa casa de campanha de comportagem. Eu com os joelhos dobrados. Como é que eu sabia que era eu? Porque justamente eu estava com o jaleco branco. Aquele jaleco de médico que eu falo e que eu mostrei pra vocês. Se não me engano, na parte 1 ou 2 eu mostrei lá os materiais da comportagem, né? Eu estava vestido com aquele roupão de médico. Com uma calça social e um sapato social. Com os joelhos dobrados perante a cama. Sabe, aquela parte da, não da cabeceira, né? É da parte da frente. Então foi esta visão que eu tive. Sabe, quando você se assenta na cama. Pois é, eu estava naquela posição de joelho com aquele roupão de médico dobrado. Coisa de 5, 10 segundos. E aí resolvi compartilhar no momento com o Marcelo. O Marcelo é a pessoa que é um dos patrocinadores do canal. E que também foi adventista. E através de mim, ele teve forças pra deixar a igreja. Eu compartilhei a visão que eu tive no momento. Olha o print aí da conversa. Tá vendo? Eu tive um rebatamento de sentidos. Compartilhei com ele. Agora, qual a interpretação do sonho? Talvez seja o quê? Será que Deus tem um chamado ainda comigo na comportagem? Será? Vai saber. Né, gente? Ai, ai. Pois é, gente. Vai rolar a parte 5 dessa série. Onde eu vou mostrar um suposto podre da comportagem que ocorreu. Segundo o canal no YouTube do Leandro Muito Love, né? Houve lá um bafo. Um babado na casa. O que o Sérgio compartilha com vocês. Provavelmente vai ter a parte 6. Onde eu vou mostrar pra vocês, se apresentar pra vocês, um livro que me ajudou a abandonar o adventismo. Ele me ajudou. Ele me ajudou. Porque, desde que eu deixei a comportagem, depois de um ano, dois, três, eu confesso a vocês que eu, de vez em quando, eu visitava a igreja local onde eu congregava. Que é, no caso, lausão e paulista. Eu ia lá de vez em quando. Mas, graças ao eterno, este livro apareceu na minha vida. E eu fiz o impossível e o possível pra comprar este livro. E quando eu li, fiquei assim, ó. Oh my God. Oh meu Deus. Cara, eu vou mostrar este livro pra vocês, na parte 6. Ok? Não se esqueça, se você gostaria de ser um patrocinador deste canal. Você vai na descrição deste vídeo, tá lá os meios no qual você pode patrocinar o canal, fazer uma doação donativa, através do Pix, Paypal. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, vai vir vários temas legais aí, que eu vou estar abordando nas minhas investigações. E até a próxima. Valeu, fui.